E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar de dança e escolher Antes do fim Quem sabe o que eu tô indo lá? E você não sabe E nunca vou por não saber Que quando a gente ama é pra valer Ou mesmo é ser feliz e mais nada Nada Vem daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tenta aprender a ser gente O seu orgulho não vale nada Nada Você não sabe E nunca vou por não saber Que quando a gente ama é pra valer Ou mesmo é ser feliz e mais nada 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 Que quando a gente ama é pra valer 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 Que quando a gente ama é pra valer